Bom dia pra vocês, que o Elias já tá aí, ó, aqui agora, né, seu Elias? É isso aí. Gente, nós vamos fazer uma aula, que é pra membros superiores, bem intenso, o pessoal ainda tá dando aquela varrida na praça, tá terminando de varrer a praça já. Bom dia, tudo bem? Sou a Carmen. Tudo bom, Carmen? Eu tenho tido sua aula, foi recomendada. Você veio pra fazer? Então você já está... É só subir na nossa ginástica. Obrigada. Que bom. Quem recomendou, você? A Cida Pai, Rá. A Cida! A Cida é uma graça. Obrigado, Cida. Tá aqui, ó. Provado e comprovado. Ela veio mesmo, ó lá, ó. Muito bom. Bom, o atraso sempre é um pouco promissor, tá, gente? É sempre. Deixa eu jogar aqui uma música pra gente. A aula não vai ser aquela aula muito comprida, eu vou fazer uma aula de um estilo de uns 45 minutos, pra vocês sentirem bem como é que é que a gente vai fazer esse exercício, tá? Então eu vou deixar essa camerazinha lá pertinho de mim, pra vocês poderem ouvir o que eu tô falando aqui e ali, e se não fica muito ruim. Vamos espalhar aí? E aí? Olha, eles tão fazendo a varrição ali, eu atrasei muito, porque eu me perdi na hora, tá? Mas vai dar tempo de fazer tudo. Então vai ser uma coisa muito comprida. Muito atraso, 8 e 20, ó. Estica lá em cima! Vai, eita, que beleza! Eu nem comecei ainda. Fica lá atrás, assim, ó. Fica calor. Abre bem o peito, assim, ó. Mostra o ombro pra trás. Muito bem. Subiu o lateral. Estica bem. Isso. Troca de lado. Estica bem. Seis. Puxa a cabeça lá. Três. Isso. Troca de lado. Três. E pula pra trás. E puxa pra frente. Muito bem. Puxa o braço. Alonga bem. Olha pro lado contrário. Troca de lado. Puxa o outro. Certinho. Aí. Subiu o cotovelo lá em cima. Isso. Troca de lado. Puxa o outro. Isso. Aí, muito bem. Alongou lá atrás. Foi lá embaixo. Segura lá. Fica. Tô só me ajustando, tá, gente? Que é uma câmera nova. Isso. Segura lá. Soltou o braço. Puxa a perna direita. Isso. Puxa a perninha direita. Vai. Para não. Isso. Aí. Troca de perna. Puxa a perna. Isso mesmo. Muito bem. Juntou a perna. Subiu. Juntou a perninha. Joga um na frente. Puxa lá. Segura aí. Vem. Subiu. Troca de perna. Segura lá. Subiu. Respirou. Assombrou. Roda. Três. Isso. Roda mais. Um. Dois. Três. Grandão. Seis. Roda frente. Um. Mais um pouquinho. Três. Cinco. Sete. Só balança. Um. Perta esse bumbum. Cinco. Mais um oito. Mantenha a barriga encolhida e o bumbum também. Parou. Roda. Olha pra frente. Isso. Empurra lá. Sobe. Sobe. Isso. Vai. Vai. Aí. Já instalou isso. Vai instalar. Isso. É tão bom. Respira. Sobe. De novo. Mais uma. De novo. Aí. Muito bem. Sobou. Segura aí. Não para não. Isso. Isso. Salta. Só balança. Puxa. Um. Isso. Vamos dar uma aquecida. Bem simples, tá? Para todo mundo fazer em casa. Vocês. Como é que foram os fins de semana? O meu foi comido. Joga. Vai. Volta. Mais um pouquinho. Vai. Isso. Estica. Joga para o lado. Embaixo. Isso. Vai. Volta. Mais uma. Três. Cinco. Manda diagonal em cima. Repira. Sobra. Repira. Sobra. Isso. Não para, hein? Só balança. Peraí que eu quero tocar muito, cara. Balança. Isso. É essa aqui que eu quero. Vai. Balança. 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 Volta mais. Troca o bumbum de lado Isso Vem Segundo Desfira, saltra, 드�feira, saltra, desfira Vem 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 Desfira Vem Desfira Puxa em cima Então é bom, vem Puxa Vem de novo, vem Vem Quatro, cinco Sete Chuta Vem Bom dia Bom dia Puxa Mais um oito Cinco Chuta Vem Vem Cruta Cruta Salve Sop Dois Cigarço. Bom dia, bom dia. Cigarço. Vai e volta, vai e volta, isso, vai e volta, respira, sopra, perninha lá embaixo. Tá acabando? Vai, 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 continua. Bom que eu olho tudo por aqui. Seis, chuta. Bom dia. Quatro, seis, puxa a perninha lá atrás. Tem que fazer, não tem jeito esse, tá? Como é que tá a batata aí, Soelinha? Tá dolorida? Cuenta aí, Tatinho, tá com dozinha na batata hoje, vai lá, tá? Mas tem medicamento, gente, assim, Vastatina é péssimo, hein? É bom, mas ele machuca muitas coisas em vocês aí. Se tiver com dozinha na batata, é que ele já tá ruim demais. Sobe. Vastatina trava, viu? Tem que tomar cuidado. Vê se o médico troca se tiver alguma sensação ruim já aí, viu? Gruta. Isso. Vem. Dois. Três. Fazer uma aula de superior bem simples, tá? Abre dois. De novo. Vai. Três. Fica. Joga na frente. Um. Três. 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 Cantillense. Três. Vamos falar dar top. Fica. Vai. Três. E vai estar aqui pelo quadril. De novo. Um. Um. Seis. Civil soup. Producer. Um. Filho. Sobe. Sobe, sobe, sobe. Isso Os dois placinhos Vem Um Sete Abre o lado Um Sete Oito Mais Um Dois Três Quatro Cinco Puxa Um Isso Vai Vai Mais uma Só cruza Embaixo Um Só Isso Junte e cruza Isso Mais uma Um Em cima Um Vai Vai Para não Vai Vai Balança Isso Só pate um pouquinho Puxa Mais Mais um Oito Dois Quatro Vira Isso Cosa do cotovelo esquerdo No joelho direito Isso Chuta Cruza de novo Mais uma Mais uma Cinco Outro Viu Só respira Pode pegar Um Pesinho Vamos pegar Os Pesinhos Só Aqui Só Depois É Tente direitinho Mas Tente fazer Não para Não Tente fazer Cor No Ombro Gente Vamos falar O negócio No final Da aula Aproveitar A palavra Para vocês Muito bem Pera aí Baixando Assim Segura Assim Só Isso Baixando Baixando Isso Aí Vamos deixar Essa mesa Aqui Tá Muito bem Segura aí Segura Assim Vamos começar Simples Depois eu complico Bem para o básico Segura aqui Subiu Fica Um Pequenininho Agora começou Mesmo No começo Era só Brincadeira Isso Era só Para o corpo Acordar Agora é De verdade Mais Um Era só Para aquecer Vai Vamos direto Fecha lá Um Olha lá Olha para baixo Como dói Como dói Vai Deixa doer Aí Dona Josi Deixa doer Cinco Descansou Vai Só respira Vai Peraí Que eu não quero Essa Eu quero Trocar de música Que eu baguncei Minha cruz Tá boa Tá boa Segura Vista É que estava muito rápida E aquela Era do aquecimento Essa daqui é boa também Isso Eu queria tão rápida Segura Muito bem Muito bem Parou Afastado Abriu Cinco Seis Sete Oito Um Olha o ritmo Sete Oito Deixa aí Seu Elias Vai Vai Põe a barriguinha Para dentro Sete Oito Vai Um São vários ângulos Do ombro Só Isso Se tiver sem pezinho Faz do mesmo jeito Parou Descansou Respira Isso Balança Respirando Respira Assopra Assopra Parou Braço lá na frente Desce o joelho Vai segurar na frente Vem Dois Descansou Emagrece rápido Por causa disso Vai Três Descansou Descansou Eu vi umas Vídeo Nossa Tudo bolichinho De dois anos Atrás Aí Parou Nossa Só É do ano De 2016 Tipo Dezembro Setembro Estava Todo mundo Com as barrigas Respira Vamos Para as costas Tá Tia Isso 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 Bem malha Com a gente Puxa Puxou Aqui Bem Só lá em cima Assim Bom dia Bom dia Vai Vai É isso aí Seis Sete Mais um pouco Mais A Laíde é nossa atleta Querida Vai Força Vai Olha eu fiz fechada Agora eu vou abrir Vai Um Dois Vai Tava assim Tá gente Eu quero aqui Agora Cada ângulo Pega numa parte do rosto Só mantendo em cima Quatro Quatro Seis Sete Oito Mais um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Aí subiu Sopra Muito bom Respira Assopra Respira Assopra Mais duas Respira Assopra Agora eu que nem prender Não tá mexendo Chega o mal agora Segura aqui Vai E volta Põe Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Atenção E um Dois Três Quanto é a perna Quatro Cinco Dá pra só um pouquinho Dona Sebastião Do joelho Seis Sete Oito Relaxa Isso Relaxa Isso aí Respira Respira Mais um curtinho Com as contas Dá um beijo Puxa Tô também Lata lá atrás Se tudo vai fazer A postura melhorar Lendo o bumbum E a barriga Sai Se baila Se luce Porque le gusta La música latina La música latina Se baila Se luce Porque le gusta La música latina La música latina Parou atrás Pega Vamos Sete 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 Só mais um oito Um Botei a barriguinha encolhida Abre o bumbum Sete 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 Solta Respira Sete 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 Mais uma Respira Sete 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 Vamos pro bíceps Vai puxar Ainda não Ainda não Ainda não Acha Atenção que vai agora Foi T backup Segonde Ilhtr Ainda não Restermétric Oh T Ainda não Solta. Quer dizer, os alunos já não se esqueçam. Nossa, olha o resultado virou aqui. Muito bom. Deve ter ficado muito bravo, ele. Cuidadinho. Juta a mãozinha acima. Juta. Puxou. Cuidadinho. Isso. Bom dia. Isso. Mais dois, gente. Isso aí, cara. Não para não. Fica mais um naço, Eva. Isso. Aí, solta. Descansa. 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 Agora é virar mão pra fora. Puxa. 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 Música DIA Dois, Puxa. 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 ó, vira a mãozinha pra baixo assim ó, olha o dedão põe em cima no dedinho assim ó, tá? puxa vem puxa, puxa três, quatro, cinco sete, aí parou relaxa, caramba carambola vamos pro tríceps agora, hein? solta o pedinho um pouquinho aqui isso mais um oito subiu o braço lá em cima vai, de volta vamos na segunda e quinta nós vamos fazer pesinho agora já mudei tudo de novo era segunda e quinta, agora é segunda e quinta vai ser também vamos estirar duas coisas cinco parou dois mas é verdade, eu mudo toda hora eu venho de cá, tenho uma aula pronta na gaveta já que eu mudei tá bom dona Sebastião? Relaxa respira e agora eu levo todos os dias a safra mas agora vai ser todos os dias que eu vou usar consumente muito bem, ó desceu subiu aqui, ó vai, volta vai, vai com esse cotovelo lá em cima estica as sombras duas, isso, isso, vai Gris força sete mais um, ó dois quatro isso dois quatro sete aí, parou relaxa respira, respira 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 muito bom ai, tem tantos beijos pra mandar chega aqui, eu me esqueço mas a beija pra BH, pra Cade Bonita Santa Maria do Cambucá Santa Maria do Rio Grande do Surte muito bem né baixou um pouquinho e claro pra Paris pro Estados Unidos pra Zaza pra Bélgica e pra Alemanha obrigado por vocês assistirem também, tá? subiu um dois respira sopa estica mesmo, ó estica volta estica volta estica atenção desceu e um dois três respira atenção que eu vou fazer pela frente um um sete atenção que eu vou descer o tronco desceu um dois seis quatro cinco seis fecha mais a perna sete joga o peito lá pra trás e um dois e um desmão tento grande força aí parou solta respira assopra mais uma respirada mais uma assoprada mais uma sequência dessa de ombro grande, tá? então oito e um dois três cinco seis sete oito tudo esticado e um dois fecha lá na frente três, ó quatro dois e um e um sete oito dois desceu e um expira sopa expira sopa sopa juntou a pedinha mãos atrás um força força sente dois parou só respira assopra respira mais vamos pro bíceps só pra finalizar puxa um dois seis sete dois e isso puxa 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 ficando leve esse pezinho de dois espirros cinco serve e descansou puxa E daqui um por deixe um outro oh parou puxa puxa füh dois três dois dois Tá ficando pesado agora. Cinco, seis, sete. Deu, parou. E respira. Assopra. De novo, respira. Vamos pro tríceps. Subiu. E foi. Que bom, que bom. Sem a sua nina. Tente a barriguinha. Penta o bubom. Três. Força. Três. Cinco. Deu, solta. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Mais um pouco. Segurou os dois pezinhos, uma mão só. Jogou uma pedrinha lá atrás. Vamos fazer os últimos de pé. Segura aqui, ó. Grandão. Foi. Um. Dois. Manda lá na frente. Três. Quatro. Vira. Vira. Sobe. Vira. Sobe. Vira. Sobe. Só mais um. Oito. Tem um. Cotovelo aberto, ó. Cotovelo pro lado. Sete. Oito. Aí, trocou de lado. Coloca a mão. Posicionou. Posicionou. Atenção. Foi. E um. Respira. Sobe. Mais um oito. Vem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Força. Seis. Sete. Muito bom. Troca de lado de novo. Dois pezinhos de lado só. Ó. Fizemos aberto, não foi? Agora vai fazer fechadinho, ó. Sai daqui. Puxa lá, ó. Põe. Voltou. Empurra embaixo. E volta, tá? Começa em cima. Foi. Um. Dois. Três. Sobe. Respira. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais um oito. Vem. Sobe. Vira. Sete. Oito. Aí. Trocou. Troca de lado. Espera. Descubra. Posicionou. Lembrando que, ó. Fechadinho, certo? Dois. E um. Dois. 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 Respira e assolta. Respira. Isso. Agora vai passar isso aí ali, só. E... Joga com a dobra da tarde. Vai. Vai. Dois. 7 8, aí, subiu, solta Muito bom Respira Solta esse peso Muito bom Segura aqui Só respira De novo Mais uma De novo Muito bem, só pra acabar Pegou o peso Os dois, olha só Foi, voltou Foi Voltou, tá? Segura aqui em cima Respira Vai pegar lá na perna também Um pouquinho E trabalha a parte de trás Das costas ainda Só mais um Um Dois Três Quatro Vai pegar bem-se Também Sete Oito Aí, parou Balança Do outro lado Perna meio dobrada Não muito esticada Dobre um pouquinho Posicionou Semi-flexão Dois Um Dois Três Três Quatro Três Sobra Mais um aqui Vem, ó De lado Dois Isso Vai pegar lá na mão, vai Vai o pulso Pega aqui Parou Solta Respira Respira Assopra Vamos fazer um combinado, ó Costas e piscos Vai abrir Voltar, tá? Vai abrir E voltar É o último, agora de verdade, tá? Cinco É que um gruda no outro Foi E um Dois E proxa Força 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 Ai Sete Relaxa, vai Caramba, sigo eu Olha o próximo Perna junta! Agora é verdade, tá? Sete, dois, três, um... Três, quatro... Sete... Manda um pouco, vai! Três, três, dois... Aí, parou! Fica aí, fica aí! Subiu! Respira! Pega o colchão! Mais um círculo aí! Como é que é, senhor Elias? Não sentiu dor? É isso aí, senhor Elias! Maravilha! Vou aqui na frente! Vou aqui na frente! Eu morro de cansado, o pé doendo, desde a 5h da manhã... O casal parecendo que tava no sofá da casa... Que bom! Mas aí não dá! A menina no sábio, com as pernas em cima do lado do sofá... O casal namorando... Ai, que lindo! Dá licença, gente, vocês não estão no sofá da tua casa, não! Eu quero sentar, tô cansada, tô aqui desde as 5h da manhã! É, tinha que... Desde as 5h da manhã ela sentada lá esperando o maridão... E aí um bando de jovens sentados, ela foi lá, arrancou todo mundo da cadeira! É básico! Aí eles falaram, pode sentar, pode sentar com a boca! Lindo! Tudo indo embora! Ah, que que é isso? É isso aí! Vai mexer com a dona Sebastiana, vai! Isso é isso! Coitado de quem passar na frente dela e me deu fazer uma coisa errada! Aí, dona Sebastiana! Olha lá, dona Sebastiana! Dona Sebastiana! É isso aí, dona Sebastiana! Ela botou o jovem tudo no lugar! Vamos arrumar nosso peito agora! Deixar o peito no lugar! Eu vou filmar ela hoje malhando, tá gente? Ela faz tudo no chão, vocês também tem que fazer, tá? E ainda faz exercício, fica mais brava ainda! Segura aqui! Segura! Pegou de alguém! Ai ai! Ó, tira o pezinho! Eu vou jogar lá pra trás, mas as costas não podem sair do chão, tá? Vai! Agora, apoia um! Respira, sobe! Isso, vai pegar a parte de baixo do peito, um pouco nas costas também, respira! Sopra! Deixa o pezinho paralelo, tá? Respira! Sopra! Vai! Respira! Vai! Sete! Isso! Vamos trabalhar o abdômen também um pouquinho! Ó, parou! Subiu! Fica aqui e balança! Dois! Dois! Três! Quatro! Vem! Seis! Continua! De novo! Dois! Três! Cinco! Sete! Continua em casa! Mais! Um! Dois! Isso! Vai! Parou! Lenta a cabeça, só vira os braços e afasta um pouco! Vem! Um! Dois! Um pouquinho mais afastado o braço, tá? Isso! Respira! Respira! Assopra! Tenta manter a cervical encostada no chão! É o mais difícil! Mais um! Oito! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Parou aqui! Fica comigo! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Vem! Sete! Mais! Dois! Um! Isso! Pesinho paralelo! Mão virada pra frente! Isso! Mais um pouco! Vai! Vai! Força! Junto comigo em casa! Parou! Relaxou! Fica embaixo! Deixa eu só arrumar aqui! Aí! Fica embaixo! Isso! Quero pegar mais vocês aqui! Isso! Tá ótimo! Aí! Maravilha! Isso! Continuem vocês aí! Tudo bem? Olha só! Pézinho no chão! Vira o contrário! Ó! Pedão em cima do peso! Mão virada pra baixo! Tá? Virei incômodo! Mas é bom! Vai! Um! Três! Vai ficar bem um pouquinho abaixo da axila! Bem na lateral do peito! Isso! Vem! E um! Isso! Seis! Só mais um oito! Dois! Quatro! Agora eu quero que vire a mãozinha pra cima! Mesmo movimento! Balança! Um! Dois! Continua! Isso! Seis! Só mais um oito! Isso! Último oito! Vai! Dois! Três! Quatro! Isso! Quatro! Seis! Isso! Mantenha o quadril bem preso! Três! Cinco! Relaxou! Maravilhoso! Pezinho juntinho! Pezinho no chão! Vira o pezinho pra fora! Assim ó! Mãozinha pra fora! Vai! Isso! Parte superior do peito! Quatro! Dois! Três! E quatro! Parou! Só abriu! Vai! Um! Vamos pra parte do meio do peito! Vai! Crente bem essa barriguinha! Respira e assopra! Respira e assopra! Sete! Dois! Mais um! Força! Dois! Três! Quatro! Seis! Parou curtinho! Fica! Um! Dois! Dois! Continua! Continua! Três! Quatro! Dois! Seis! Sete! Oito! Dois! Quatro! Relaxou! Põe o pezinho aqui embaixo ó! Aqui embaixo na perna! Aproxima bem o pezinho do bumbum! Vamos fazer um pouquinho só de abdominal! Segura comigo! Um! Dois! Três! Quatro! Três! Seis! Sete! Oito! Só mais um pouquinho! Continua! Dois! Três! 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 Tá muito bem! Tá ótimo! Seis! Sete! Tá ótimo! Dois! Três! Três! Você pensa só pra perninha! Um! Bom dia com vocês! Vai que eu te vi aí com! Poxa! Foi mal hein! Ai! Já tô tão grafinho! Você tá magrinha mesmo! Vai! Vai! Mais um pouco! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Mais um! Dois! Três! Três! Só pra matar gente! Estica a perna! Meu último! Três! 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 Coça comigo! Vem! 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 Isso aqui é fichinha já pra gente hein! Aí! Parou! Muito bem! Estica a perna! Estica a perninha! Tem! Estica! Tinha esticadinha lá! Fazer um pouquinho mais de barriga, tá! Que qu miti! Tinha! Ó! Mão na cabeça! Só olha promigo! Vem! Tu! Isso! E se senta! Oito! Vai! Sobra! Tipto, sobra! Sempre a sobe é quando sobe, tá? Por sempre. Parou? Alonga. Respira fundo. Borboletinha. Mesma coisa, mão na cabeça, gruda bem o peixe no peito. Encosta o cotovelo no outro. Vem. Um, dois. Último, vai. Cinco, seis, sete. Aí, tá ótimo. Respira fundo. Pode esticar tudo. Relaxar um pouquinho. Esse maulo é um pouquinho mais curta. Mas nem sempre, gente. Antigamente a pessoa achava que tinha que fazer duas horas de ginástica pra poder queimar alguma coisa. Não. Na realidade, o corpo da gente, mesmo deitado, dormindo, queima caloria. O corpo da gente queima caloria. Normalmente, sem fazer nada, 60% do corpo tá queimando sozinho. 24 horas por dia, 24 horas por dia, 24 horas por dia, 24 horas por dia, 24 horas por dia. É sério, só o fato de pensar, de respirar, quando você come e vai fazer uma digestão, no frio, tudo isso queima caloria. Aí, juntando com a ginástica. Vocês veem que a ginástica é o mínimo. Uma boa faxina em casa. Uma boa faxina em casa também queima, que é uma beleza. Estica o braço lá atrás. Sem música mesmo. Relaxa os pezinhos. Eu quero dez respirações bem grandes. Vai. Respira, segura um pouco. Assopra. Segura mais um pouco. Respira de novo. Segura um, dois, três, quatro. Assoprou. Segura. Inspira. Segura. Muito rápido aí, hein, dona Sebastiana. Sopra. Essa aqui é a terceira, poxa. Segura. Respira de novo. Segura. Respira grandão, hein. Não respira muito curto, não. Sopra. Vai ficar até tonto, hein, vai. Só mais quatro. Vai, respira. Segura. E assopra. Só mais três. Vai lá. Sopra. E a última. Dá pra me evitar? Resira. E a última vai duas. Vai ser. Ai, ai. Mostra que ele tá fazendo outra coisa aqui. Eu passei a gente. A última de verdade agora, né? Ai, me deu até calor na cara. Ai, relaxa. Puxa a cabeça. É nóis mal tossir, tá, gente? Puxa a cabeça aqui. Sinal que o pulmão já foi até onde ele podia. Mas é sério, gente. Tô havendo... Eu sempre pego um dia inteiro, presto um dia inteiro, não, né? Mentira, bicha, mentirosa. Eu pego um dia, uma hora do dia, e puxa o joelho direito, pra poder ler parte do nosso corpo humano e estudar mais. O pulmão é muito lindo e muito complexo, gente. Cada respiração... A gente, quando vai crescendo, a gente começa a respirar errado. A respiração mais correta... Troca de perna. É a respiração dos bebês. Observem a barriguinha deles. Ele enche, vai e volta. Ou seja, ele respira pela barriga e depois vai pro pulmão. Quer dizer, passa pelo pulmão, vai pra barriga e depois volta. Mas ele enche a barriga de ar. A gente só enche o peito de ar. Tá errado, tá? Pra encolher a barriga. Respira. Pra encolher a barriga, você disse? Não, mas tá certo. Pode manter encolhida, mas dá pra respirar pela barriga mesmo encolhida, tá? Aí puxa as duas perninhas. Sobe a cabeça, tenta pôr a testa lá no joelho. A testa é difícil, viu? Mas os olhos... O queixo. Esticou as duas lá em cima. Vai jogando até o de pé. Vai. Isso. Dá o impulso, sentou. Joga o braço lá atrás. Pra alongar o peito. Vai, segura assim primeiro. Deixa, tenta encostar os dois dedinhos um no outro, assim, ó. Abre bem o peito. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Mais uma. Assopra. Assopra. Mais uma. Assopra. Sobe o braço. Olha lá na mão. Olha na mão esquerda ou na direita. Olhando. Olhando isso. Os olhos também. Olha lá. Ai, os olhos vai junto. Ai, que vai junto. Olha lá com o olho também. Fica pra esticar o nervo ótico. Vai. Tem até alongamento com os olhos. Vai. É sério que eu tô falando. Aí, relaxa. Mas, ó, tem uma moleza. Volta. Vou ensinar um negócio pra vocês melhorarem a visão. A visão a distante e a visão mais próxima. É um negócio interessante. Vocês põem a mão bem próxima, assim, acha e coloca. Depois vocês tiram e procuram um ponto bem longe. Faz isso dez vezes. O olho vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. É um exercício com o corpo do lado. Você aproxima e tira. E no escuro você faz esse e abre bem o olho. Faz esse. É pra movimentar a íris, fazer o olho abrir mais. Tá? Subiu. Virou de ladinho. A gente tem que andar nesse mundo com os olhos bem abertos. Bem abertos. A gente tem que andar nesse mundo com os olhos bem abertos mesmo. Alonga aí. Olha, tem um sinal. Mantenha aí. Tem um sinal ali querendo tocar. Deixa eu parar. Nove e quinze já? Poxa, a gente foi um pouco longe demais. Mas tudo bem. Segura aí, tá? Segurando. Segurando, segurando. Isso. Subiu. Joga o quadril um pouquinho pra frente. Respira fundo. Você viu um tiro no espital. Isso. Olha pra cima. Aperta o bombom, tá, gente? Não quero ir lá nem a passeio. Volta. Apoie o pezinho. No espital. Relaxa o tronco pra relaxar a coluna. Solta assim. Relaxa bem. Respira fundo. Subiu. Assopra. Respira. Assopra. Solta o tronco. Solta a cabeça também. Respira. A cabeça não vai rolar. Não vai não, pelo amor de Deus. Segura lá no joelho. Olha pra cima. Vem subindo. Respira. Assopra. Isso. De novo. Respira. Assopra. Joga o braço pro lado. Inspira. Segura aí. Fica aí. Deixa eu desentortar o nosso grupo aqui do YouTube. Que são quase 15 mil. Vai. Troca de lado. É muita gente ficando feliz com a saúde. Olha que beleza. É São Paulo, é Carapicuíba e o mundo inteiro. Vai. Respira. Sopra. Respira. Nessa volta, junta a perninha. Soprou. Respirou. Juntou a mãozinha. E mamastê. Maravilha. Eu quero mandar beijos pra todo mundo. Muito obrigado, Carmen. A primeira aula da Carmen. Carmen, foi bom pra você, amor. Ótimo. Você vai vir mais vezes? Venho, sim. Pronto. É a nossa aluna do canal agora, aqui da praça. Vai ajudar vocês fazendo também, tá? Obrigado. Obrigado, Cida. Imagina. Muito obrigado, Cida, por você ter trazido mais uma aluna nova pra nós. É isso aí. E eu quero agradecer a todas as pessoas que me deram problema. Todos que me deram problema me ajudaram tanto a resolver todos os problemas pendentes, né? Todo dia tem um problema, dona Sebastiana, mas pra que que servem os problemas pra gente resolver e sentir feliz quando ele for resolvido? Pra ser sanado. Quando a gente resolve um problema, dá uma felicidade tão boa. Melhorou. Né? Se resolver, tá com certeza. Exato, exatamente. E às vezes, gente, as pessoas te jogam alguns problemas e elas mal sabem que elas estão te ajudando tanto que através das reclamações de alguns, que você sabe até que ponto você tá certo, até que ponto você tá errado. Se a gente tá com problema, a gente é reclamando. Começar uma culpada aqui. Exato. Bom dia. Faça as coisas boas. Eu ligo o que tá acontecendo fora. Sim. Se você estiver fazendo uma coisa boa, né, seu Elias, pra que que você vai se preocupar com o que tá lá fora? Jamais. Né? Que bonitinho. É isso aí. Ó lá. Filosofia do seu Elias. Um abraço pra todo mundo. Se você está fazendo uma coisa boa, pra que você vai se preocupar com as preocupações? Exatamente. Né? Faça o seu, que você vai se sentir sempre bem. Buscar o caminho de cada um pra todo mundo viver melhor. Buscar o caminho de cada um pra todo mundo viver melhor. É isso aí, seu Elias. É por isso que eu gosto de fazer esse trabalho. Porque tem sempre isso que realmente faz isso lá. Tem, mas eu sabe de uma coisa que eu vou dizer? Que todas as pessoas que realmente me apresentaram problemas, que chamaram polícia, que chamaram o Cresc, que chamou o Psyl, eu fui em todos esses locais e eles me explicaram. Professor, ajusta essa documentação. Ajustei. Professor, resolve isso. Resolvi. Então, gente, quando vocês tiverem um problema na vida de vocês que alguém ou alguém estão te trazendo muito, observe o problema que essas pessoas estão trazendo, porque talvez tem um fundo de resolução aí muito grande. Me sinta, pessoal. Às vezes, por menos, eu não tenho uma informação, uma guarda, um amigo que já está aqui decente, não está contente com a vida, busca o caminho. Existem caminhos legais. Vai lá atrás. Até amanhã. Eu estou apavorado e não consigo não sair desse problema. Você vai sair, eu saio de todos. Verdade, né, Sr. Elias? Vem de todos. Verdade, verdade. Está aqui, com saúde. Ele está dizendo uma coisa muito séria. Se você não está legal, busca alguma coisa para se melhorar. Ao invés de querer atrapalhar a vida do outro. Gente, não tem acontecido mais nada. É que só estou relembrando que depois de três anos de praça foi muito complicado, mas essas complicações foram descomplicadas. Mas aí tem uma pessoa como o Sr. Elias que traz uma sabedoria boa. Oh, Sr. Elias. Que bom. Um abraço. Obrigado, Sr. Elias. Isso aí. Gente, bom dia para vocês. Bom dia para o Sr. Elias. Obrigado. Eu que agradeço, Sr. Elias. Bora, tchau. É isso aí. Deixa eu só prender isso aqui. Então, gente, para finalizar o dia de hoje, eu quero que vocês lembrem... Ah, vem cá, Cris. Não posso deixar de aproveitar. Dona Alice é outra pessoa que está aqui há três anos com a gente já. É uma ama, a minha senhora. Isso, 55 anos a gente vai ficar aqui, tá, Dona Alice? Eu acho que eu aguento mais de 50 anos. Eu posso adicionar você? Deve, por favor. Por favor, adiciona sim. Me chama no WhatsApp que eu vou te mandar todas as informações, colocar no rio da praça que a gente abrita tudo. Tá bom. Obrigada, Elias. Nós temos uma tia, amanhã. Tchau, Mário. Tchau, gente. Me vai adicionar. É Maria del Carmo. Você me manda, Maria del Carmo. Sim. Bonito nome. Vamos ver. Tchau, Mário. Tchau, tchau. Fica aqui, Cris. Ai, ó, pera, perdeu, amor. Perdeu. Eu trouxe a Cris aqui de novo. Tchau, Mário. Tchau, meu amor. Obrigada. Que a Cris é a minha representação de saúde, de força de vontade, de energia positiva, que continua num tratamento intenso, mas está aqui cuidando da vida dela, da saúde dela e do corpo dela. Fazendo ginástica. Ô, Cris, como é que foi que você chegou até a gente mesmo? Eu queria relembrar isso para os nossos 14.200 e quase 300 inscritos. Eu morava no litoral, fazia tratamento para cá e eu comecei a fazer um tratamento. Já te procurava, graças a Deus, fazendo ginástica. E estou aqui. Eu vim para São Paulo e estou aqui. Quem que te trouxe? Foram suas irmãs? Minhas irmãs. Elas conheceram. A Cátia e a Paula trouxeram ela. E ela ficou mais do que a Cátia e a Paula. Estou esperando vocês, meus amores. Tchau, Sr. Elias. Então eu trouxe a Cris aqui para vocês entenderem que ginástica é para todo mundo, para qualquer tipo de problema, para todas as idades, qualquer tipo de problema que você possa ter de saúde, não é motivo para você não fazer um exercício, tá? Eu sempre agradeço, Cris, sempre. Muito mesmo. E ela é minha secretária, minha mão esquerda, direita. Obrigada, Cris. Deixa eu mandar um beijo aqui, ó, para vocês e dizer que a felicidade, ela é completa quando você faz o que te faz feliz. Ó, não esquece não da foto. Ah, verdade. Espera aí. Gente, um beijo. Agora eu vou mesmo, tá? Fiquem com Deus e muito obrigado pela aula de hoje. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí